Quem vê esses tubos de laboratório pode não imaginar a versatilidade do que está aí dentro. São as microalgas, organismos microscópicos que se reproduzem rapidamente, gerando grande quantidade de matéria orgânica, conhecida como biomassa. Para se ter uma ideia, um hectare de microalgas pode gerar até seis toneladas de óleo, enquanto a soja produz no mesmo espaço apenas cerca de 340 quilos. E toda essa matéria-prima pode ser usada para muita coisa, desde ração animal e suplemento alimentar humano, até cosméticos e combustíveis. E como se tudo isso ainda não fosse o suficiente para darmos o justo crédito a esses micro-organismos, pesquisadores descobriram algo mais. Pesquisas da Embrapa mostraram ser possível produzir biocombustíveis a partir de microalgas cultivadas em resíduos agroindustriais, o que acaba sendo uma boa notícia não só para o futuro da energia renovável, mas também para o meio ambiente. Cultivadas em resíduos de cana-de-açúcar e do processamento do óleo de dendê, A biomassa das microalgas pode ser usada para a produção de biodiesel, etanol e de até bioquerosene de avião. Sem falar que o método permite o uso eficiente dos resíduos, que deixam de ser um passivo ambiental. A descoberta da Embrapa levou ainda a um incentivo para as indústrias, a possibilidade de uma cadeia produtiva, atrativa e sustentável. Se você conjuga ela num sistema de cultivo que promove o tratamento desse resíduo, você trata esse passivo ambiental, melhorando todo o balanço ambiental dessa indústria, ao mesmo tempo que você viabiliza isso economicamente. Mesmo com todos os benefícios, ainda restam desafios tecnológicos que dificultam a produção das microalgas em escala industrial. E é justamente neles que a Embrapa está se concentrando. Com o melhoramento genético, por exemplo, será possível potencializar o rendimento das microalgas, diminuindo os custos de produção. O que se busca é desenvolver essa indústria para que ela ganhe escala e reduzir os custos desse ganho de escala, para que essa produção dessa matéria-prima seja tão grande, a ponto de você abastecer esses mercados de alto valor agregado, mas você também ter um volume de produção que podem ser direcionadas para a bioenergia. E para o pesquisador da Embrapa, o futuro das microalgas não tem nada de tuvo. Se o mundo vai, de fato, ter uma contribuição significativa na sua matriz energética e de biocombustíveis com derivados de microalgas, o Brasil tem um papel de destaque nisso. Então, nós temos o clima, nós temos a área, nós temos todas as condições propícias para, sim, produzir essa matéria-prima em larga escala. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto